E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, Tecla Sap, mais uma transmissão ao vivo. Vamos ler e traduzir juntos uma matéria jornalística sobre o recente episódio lá com o Ronaldinho Gaúcho, que conseguiu prisão domiciliar lá no Paraguai. Vocabulário sobre futebol, um pouquinho, mas muito mais sobre terminologia jurídica. Tenho certeza que você vai aprender um montão. Eu dou boa noite para quem está aqui ao vivo. Em seguida, faço a leitura e a tradução do texto junto com você. Se você estiver assistindo a gravação, há índice na descrição para você já ir saltando para os trechos do seu interesse. Tem link para o texto original. Tem link também para você baixar o PDF. Todo o material que aparecer na tela, você vai ter acesso depois com links para indicações de vídeos, de texto. Todo esse material vai para você gratuitamente nesse período de quarentena. Geralmente, eu faço isso só para os membros do Clube Tecla Sap, que daqui a pouquinho eu explico como você também pode participar para receber outros benefícios adicionais. Mas eu vou dar esse boa noite para quem está aqui. Em seguida, começamos a leitura. Acho que agora sim, né? Wesley está aí, Camila Mendes, Ricardo Luciano, Rômulo, Jonas Pereira, Adriana Mello, Elguis Moura. E o Ricardo Luciano está chegando agora também aqui da Vila Matilde de São Paulo, de onde eu falo também, da cidade de São Paulo, estou na Zona Sul. O Ricardo está lá na Zona Leste, Vila Matilde. O pessoal do exterior vem sempre, é o Derico lá de Portugal, a Eliane Kanner já vi que está por aqui, de Vancouver. Está aqui a Juliana também, que é da Nova Zelândia. Está o Álvaro, está o Sidney Pedro. Gente, é muita gente bacana que participa aqui. Eu não consigo dar atenção que você merece. Se ficar alguma dúvida pendurada aí no bate-papo, a conversa continua na sessão de comentários, você já sabe. Vamos lá começar com a leitura, então? Ronaldinho, não, Ronaldinho, ninguém fala assim. Ronaldinho granted house arrest in Paraguay after fake passports claims. Foi concedida, prisão domiciliar ao Ronaldinho, o verbo de grant, é conceder. Lá no Paraguai, depois daquelas alegações de usar passaporte falso. Ele e o irmão dele estão lá. É, minha gente, a coisa está feia. Agora foi. Saí ele dizendo que está tudo bem. O John Soares é novo. Ah, me conheceu lá no podcast do Alessandro, do English Experts. Muito legal. Seja bem-vindo, John. Welcome. Vamos lá, então? Começar com a leitura aqui do texto. Mas antes eu peço para você aquele like bacana, para dar uma força para o canal. Não custa nada, ajuda, está aqui pela primeira vez, se inscreva e ative as notificações clicando no sininho. O Jonas Pereira está usando lá o emoji exclusivo dos membros do Clube Tecla SAP. Like, 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 like. Obrigado, Jonas, pela força aí. Chegou o Rogério também. Até estar aqui. Diago. Lembrei de take for granted. Vamos ver isso já já, Diago. Então vamos lá. Primeiro parágrafo, tudo dividido em capítulos, para você já ir saltando direto para os trechos do seu interesse. Vamos lá. Former Brazilian soccer star Ronaldinho has been granted house arrest in Paraguay after allegedly entering the country with false documents. A ex, quer dizer, a ex não, né? O ex-astro do futebol Ronaldinho recebeu, né, ou está em prisão domiciliar no Paraguai depois de ter supostamente, allegedly, né? O jornalista usa muito esse advérbio para não se comprometer com afirmações. Ele está supostamente, né? Ele não pode afirmar categoricamente, senão ele corre o risco de ser processado. Então se usa muito. Supposedly, allegedly, supostamente ter entrado no país com documentos falsos, que é essa história que a gente já conhece. Eu escolho, às vezes, textos assim de assuntos que a gente já conhece porque facilita mesmo o vocabulário. Obrigado, Peter, but that's not true. Boa noite, Brenda. Marcos Paulo está aí também, a Ruth. Que legal, gente. Hoje está cheia a casa. Fico muito feliz. Vamos ver agora o vocabulário em detalhes. Former é um jeito um pouquinho mais formal de você dizer ex. Former president, former soccer star, ex. Sem grandes problemas. E soccer é o termo que se usa com mais frequência nos Estados Unidos para você se referir ao futebol. Futebol da bola redonda. Da bola redonda, que é o nosso futebol. Na Inglaterra, em outros países de língua inglesa, geralmente se usa a palavra football. Embora soccer também se use na Inglaterra, viu? Vai ter um vídeo que eu vou indicar para vocês em que a gente vê esse assunto também. Vamos lá. O verbo to grant é conceder, nesse sentido. House. House. Atenção à pronúncia, som de S. House arrest. Prisão domiciliar. Embora ele esteja lá num hotel, como a gente sabe. Mas, enfim, não vem ao caso. Paraguay. Atenção. A sílaba tônica é a primeira, a subtônica é o guai. Então é Paraguay. 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 Daqui a pouco a gente vai ver o adjetivo, que tem uma pronúncia um pouquinho diferente. A tônica é um pouquinho diferente. Alright. A tônica é o lé, né? Allegedly. Supostamente, ou aparentemente, teria entrado lá no país com passaporte falso, com a documentação falsa. O pessoal não conhecia, Wanderson, Sidney, não conhecia a palavra allegedly. Eu peço para você sempre, no bate-papo, me dizendo o que você aprendeu, por que a live está sendo importante para o seu conhecimento. Chegou, Graciela. Welcome. Vamos lá. Parágrafo 2. Along with his brother, Roberto, the former Barcelona forward, was arrested by Paraguay's National Police on March 4th. Junto com o irmão Roberto, acho que no Brasil a gente chama ele de Assis, né? Foi jogador também, teve menos destaque esportivo do que o irmão. Conhecido como Assis, é o empresário de futebol, enfim, empresário do irmão. Então, junto com o irmão Assis, né? A gente não chama de Roberto. O ex-atacante do Barcelona foi preso no Paraguai, né? Pela Polícia Federal lá do Paraguai, no dia 4 de março. Was arrested. Arrested. E forward, forward, forward é o atacante. Vídeo aqui no canal com os meus colegas Jaime Pinto e David Coles falando das posições dos jogadores de futebol. Você vai aprender a falar titular, reserva, juiz, bandeirinha, atacante, médio volante, lateral direito, etc, etc e tal. Não deixe de ver o vídeo. Todas as referências que eu fizer aqui para vídeos aparecem no card aqui em cima e também na descrição do vídeo. Para você lá ampliar seus conhecimentos sobre futebol, no caso. E outras coisas também. Parágrafo 3. The prosecutor's office said that officials found various documents, including ID cards and Paraguayan passports in the men's names. A promotoria, olha lá, prosecutors, a prosecutor é o promotor, promotor público. Então, a promotoria afirmou que as autoridades, que os policiais, encontraram vários documentos, inclusive carteiras de identidade, cédulas de identidade, então RG, como a gente fala aqui, e passaportes paraguaios nos nomes dos dois homens. Os homens ali, os irmãos. Moreira. Cortaram os comentários do YouTube? Não. Estou vendo o comentário aqui. Cortaram ou não? O que ele tem, Cléudis, perdão. O que ele tem é um limite. Eu configuro um limite mínimo para você mandar mensagem. Porque senão tem gente que entra aqui e fica flodando o bate-papo. Mandando mensagem uma atrás da outra. Isso é a coisa mais chata do mundo. Então, esse cronômetro aí, esse limite de tempo é justamente para evitar esse problema. Mas a cada, se não me engano, 15 segundos que está configurado, você consegue mandar outra mensagem? Sim. Como está mandando aí o Márcio, o Sidney Batista, prosecutor. Defense lawyer é advogado de defesa. E prosecutor é o promotor. Ok, gente. Vamos ver em detalhe agora? Olha lá. Prosecutor's office. Ou então, simplesmente, the prosecution. É o Ministério Público. É a promotoria. São sinônimos. E official, já vimos aqui em várias lives. Além do adjetivo oficial. Ok, tudo bem. É também substantivo. É uma autoridade. É um auto-executivo. Um auto-funcionário do governo. Por exemplo. All right. Vamos lá. ID. Identification. É uma redução. ID. Você vai entrar, por exemplo, num bar. Num pub. As pessoas sempre exibem. Mesmo com essa cara aqui. Essa barba branca. Me pedem documento quando eu entro lá. Então, é ID. É isso mesmo. É uma identificação. Cédula de identidade. Um RG, etc. E Paraguayan, perdão, Paraguayan, Paraguayan, a sílaba tônica passa a ser guá, né? Guayan, Paraguayan. Subtônica é a primeira. Em Paraguay, a tônica é a primeira sílaba. E aqui em Paraguayan, a sílaba tônica passa a ser o guá. All right. Se eu entrar na sua página após a sua aula, não tem espaço para comentários? Ah, que página você está falando, Cleodos? No blog? Tem sim. Tem lá embaixo, no rodapé da página. E aqui no YouTube também tem. Logo abaixo do vídeo. Não sei de onde... A que página você está se referindo. Forward. Look forward to... É outra coisa, né? Alguém falou de look forward to? Que phrase of verb você conhecia, Wesley? All right. Deixa eu ver se eu acho aqui o comentário que você fez. Password. Vamos lá, então. Password. Por que eu coloquei essa palavra aqui, se é igualzinho em português? Igualzinho em numas, né? Presta atenção ali, ó. Quantos A's tem em Password? É um A só. Nada de colocar um A depois dos dois S ali. Password. Ele estava lendo outra coisa, falei besteira. Password. To look forward to. To look forward to. Forward é para frente, né? Entre outras coisas. É atacante e tal. E... All right. Peruano. Peruvian. É isso mesmo. Peruano é isso mesmo. Vamos seguir, gente. Parágrafo quarto. Os dois homens que estavam presos em Assunção compareceram em juízo via conferência, videoconferência na terça-feira. Appear em corte. Atenção. Depois eu vou colocar na descrição também um link para vocês baixarem. Um dicionário jurídico, gratuito, muito bom. De onde eu retiro essas expressões aí mais técnicas. É gratuito. Você vai baixar esse dicionário. E é sensacional. Appear em corte. Nada de corte, nada de tribunal. É comparecer em juízo. Ok, minha gente? Conheciam essa parágrafo? Cinco agora. Vamos lá. Judge Gustavo Amaria announced the ruling, explaining that each man had paid a bond of $800,000. Cleodis, aqui no YouTube não tem bloqueio não, viu? Só se você está bloqueada no canal por alguma coisa. Os comentários estão normais, tá? Está liberado. Se você foi bloqueada no canal, você não estaria aqui agora fazendo comentário. Então, eu estou achando estranho isso. Não cai não, Diogo. Às vezes a pessoa mantém lá, né? O jornalista mantém o acento na palavra original. Na grafia em espanhol. Tá? Não precisa cair não. Aí é questão de opção. Às vezes eu vejo o Sao Paulo escrito sem o tio. Às vezes vem com o tio. Não tem regra. Appeared in court. É novidade para o Sidney Batista. All right. Olha lá, o Wesley está dizendo que comenta. John, eu comento normal. Olha lá. Ruling is new to me. Ruling... Cleodis pode estar vendo, de repente, num computador da empresa, alguma coisa assim, que tem alguma restrição. Tem redes que restrigem o acesso ao YouTube, comentário, etc. Não sei. Não vou também diagnosticar daqui de longe sem conhecer a história toda. Vamos ver aqui a história. Judge... Eu já traduzi, não? Não traduzi, né? Acho que eu não traduzi. O juiz, Gustavo Maria, anunciou a sentença. Ruling é a decisão. É uma sentença. A decisão dele. Explicando que cada um pagou uma fiança de 800 mil dólares. 1 milhão e 600 mil dólares eles pagaram de fiança. Bond, fiança. Atenção, Judge é juiz. Juiz de direito. Como é que é o juiz do futebol? Quem sabe manda aí no bate-papo. All right. Ruling. Rule. The ruling on the field stands. Quando o juiz do futebol americano revê uma jogada no monitor e tal, para decidir. Tipo o VAR. Ele volta, liga o microfone e fala assim. The ruling on the field stands. Ou seja, ele mantém a decisão tomada em campo. Ruling. É uma decisão. Decisão judicial aqui, claro. Mas vale também para outros tipos de contexto. E atenção. Como é que é juiz de esporte? Olha lá. Referee. Referee. A túnel está lembrando. E no tênis? E no beisebol? Como é que é? Não é referee. Quem lembra como é que é no beisebol? Baseball. Aham. Em vez de ruling, poderia usar decision? Então, Peter. É aquela coisa, né? Poder pode, né? Entendeu? Pode falar meia dúzia? Pode. Pode falar seis? Pode. Pode falar três mais três? Pode. É uma questão de linguajar, né? É muito mais natural, quando o assunto é juridiquês, entre aspas, um vocabulário um pouquinho mais específico. É aquela coisa assim, pode falar assim, cancelar um gol? Vai entender? Vai. Mas não é assim que fala. A gente fala anular o gol. É jargão. Ok? Ficou claro? Empire. Muito bem. Lembrou a Carla Esposito. Muito bem. Empire. Então, mais informações nesse vídeo aqui que eu gravei com a Bruna Mark, colega, intérprete e advogada, professora de inglês jurídico. Tem também lá juiz de segunda instância, ministro do Supremo. É um vídeo bem legal, não deixe de ver. Card. Card. E link na descrição. Vamos lá. Seguindo. E bond. Ah, mas não é bail. Mesma coisa. Sinônimos. Bond e bail. Bond pode ser uma porção de outras coisas, né? E também fiança. Que é sinônimo nesse caso de bail. Bond e bail são sinônimos aqui. Oitocentos mil dólares. É isso mesmo. All right. Não tem, não. É sinônimo, viu, Fábio? Acabei de explicar aqui. Vi sua pergunta depois só. Baseball referee. Está brincando, Wallace. Umpire no tênis também. Bem lembrado o Márcio Alex. All right. Turma está espertíssima. Vamos lá. Parágrafo 6. Both men will remain in a hotel in the Paraguayan capital while they continue to be investigated. Os dois permanecerão no hotel na capital paraguaia enquanto a investigação prossegue. Olha só como eu traduzo. Enquanto eles continuam a ser investigados. A gente fala assim em português? Não. A gente usa com mais frequência substantiva. Enquanto a investigação tem prosseguimento. Ou qualquer coisa do gênero. Tradução fica bacana quando não é engessada. Desde que você não altere o sentido. Pode adaptar. Pode falar de um jeito mais natural. Fica uma bacana. Muito bacana o vocabulário jurídico. É isso mesmo, Peter. Parágrafo 7. The sentencing was broadcast live by Paraguayan news outlets. A decisão foi transmitida ao vivo, live, ao vivo, pelos órgãos de imprensa paraguaios. News outlets, news outlets, órgãos de imprensa, são canais de notícias, rádios, jornais. Isso que quer dizer outlet nesse contexto. Então, a pena, a decisão, a fixação da pena, usando o termo mais específico aqui do inglês jurídico, foi transmitida ao vivo. Atenção, mais um vídeo aqui no canal, diferença entre live, live, lives, lives, alive, living, the dead, the living. Não deixe de ver aqui. Link na descrição também para não fazer mais esse tipo de confusão. Aqui é live. Was broadcast live. Se usa muito também media outlets, viu, Sidney Batista? Media outlets também é bastante comum. E news, lembrando que é incontável, né? The news is good. Você não fala one news, two news, né? And news é sempre incontável. Ok, minha gente? Parágrafo 8. O, 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 não é. Our authorities claimed that Ronaldo de Assis Moreira, also known as Ronaldinho, was using authentic passports. Meu, eu falei certo, né? Authorities, authorities claimed that Ronaldo de Assis Moreira, also known as Ronaldinho, was using authentic passports containing false content. False content. Não é news agencies, não, viu, Álvaro? Não é exatamente. Agência de notícias é news agencies. Não é exatamente outlet. Outlet é o órgão de imprensa, é o jornal. É a televisão, é a rádio, tá? Tem diferença. E eu destaquei ali o O, 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 Otenic. Ah, não traduzi. As autoridades afirmam ou alegam que Ronaldo de Assis Moreira, também conhecido como Ronaldinho, estava usando passaporte autêntico, mas com informações falsas, com conteúdo falso. Chamei a atenção do O-authorities, mas eu destaquei ali O-authentic, a mesma coisa É A-U, mas a gente fala O-authentic Authorities E aqui eu esqueci de destacar Uma coisa importante Content, que é conteúdo Content é o adjetivo alegre Contente E content é Conteúdo Also known as A-K-A, exatamente Peter É isso mesmo, se usa com bandido É o tal do vulgo Seu o que lá, seu o que lá Vulgo, escadinha Vulgo Quebra-ossos Quebra-ossos era o nome de um lutador de boxe Não é isso, mas é o tal do A-K-A É isso mesmo Alright, o inglês na marca do pênalti Livro do Ulisses, o que você viu aí? O que você achou lá? Sentencing and ruling Have the same Silma Potato, potato Pode haver alguma distinção assim Mas é muito específico Na prática, num texto jornalístico É a mesma coisa Alright Claim, alegar e authentic Chamei a atenção ali da pronúncia Agora sim Momento, clube tecla SAP O que é o clube tecla SAP? É um sistema de financiamento coletivo Do próprio YouTube Que é quem processa Pagamentos Todas as transações Cancelamentos, etc Os membros recebem Benefícios exclusivos Se você quiser saber Pouco mais É só clicar aqui no botãozinho Seja membro Então, nesse link aí Do tecla SAP com BR Barra Clube Aviso que o conteúdo Continuará gratuito aqui no canal Continuo fazendo vídeos Lives, etc E sou grato a todo mundo Está aqui, está participando Está comentando Está compartilhando o vídeo Está ajudando o canal A crescer da mesma forma Eu faço agora Um agradecimento específico Nominal A todos os apoiadores Aqui do clube tecla SAP Na tela Os novos membros Há menos de 30 dias Da Edith Rodrigues Até a Mônica Labrin Muito obrigado Pelo apoio de vocês Há pelo menos um mês Da Flávia até a Rosângela Rodrigues Thank you very much O Peter está dizendo que vai ser membro Ótimo, Peter Seja bem-vindo Aqui de 2 a 5 meses O selo de fidelidade Passa a ser verde Como do Álvaro Da Silma E de outras pessoas Que estão aqui hoje Da Adem Leonardo Até Willamie dos Santos Oliveira De 6 a 11 meses O emoji é Emoji não O selo de fidelidade É vermelho Da Andresa Dias Até Valdir Júnior Nessa primeira página E aqui do Valdir Mota Até a Virgínia Lima Muito obrigado A todos vocês E agora A turma Pioneira Mais de um ano Adriana Minervino Até Luciana Gomes Nessa primeira página É uma turma maior Aí E aqui Luiz Grau Até Viviane Santos Thank you Thank you So much Aquele like bacana Para quem chegou depois Para quem esqueceu Subscribe Assine Se inscreva aqui no canal Se você estiver Aqui pela primeira vez E ative as notificações Clicando no sininho Vamos lá Parágrafo Adem Também está com o chat travado O que está acontecendo Minha gente Você está falando Eu estou vendo a tua resposta Como é que está travado Existe Como eu falei Um limite De tempo Para mandar mensagem Para evitar Os chatos Que ficam flodando Mandando mensagem A cada segundo Aquele tipo de chatos Que vocês sabem Que vocês sabem Que costumam aparecer Em live assim Aí chegou a Graciela Bravo Bem-vinda aí Graciela Acabou de se tornar membro Do clube Tecla Sap Muito obrigado aí Vamos lá Parágrafo 9 Documents were found During a search Of the Sports Star Suite At the Yacht Resort Hotel And Golf Club In Lambaré Near the Paraguayan Capital City Of Asunción Prosecutors said In a statement Published on Facebook Os documentos Foram encontrados Durante uma busca Na suíte Do Astro Do Ronaldinho No hotel No Yacht Club Yacht Resort Hotel And Golf Club Ou seja O nome lá Do lugar que ele estava Na cidade de Lambaré Perto da capital Do Paraguai Asunción Os promotores Afirmaram Numa nota publicada No Facebook Obrigado Graciela Eu que agradeço Pampam Aulas passadas Tem sim Gente Pô Vocês estão Estão fazendo uma confusão Danada A aula passada Fica lá no Youtube É um vídeo normal Como um vídeo Publicado Tem comentário Toda hora eu estou Respondendo lá Estamos fazendo confusão All right O que que falou Disse Então Não é ao vivo Né É comentário Não é bate-papo É comentário Mas comentário Tem em vídeo Gravado Em live gravada Tá lá All right Aqui O que que eu chamei a atenção Find Found Found Existe o verbo To Found Que é fundar Existe o verbo To Fund Que é financiar Confusão Acaba com ela aqui Nesse vídeo Find Found Found Find Found Fund E acabe com a confusão E a pronúncia de sweet É homófona Ao adjetivo doce Sweet Sweet Que é uma switch E aqui Yacht Não fala o C Não fala o H Yacht 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 club Yacht club Resort O som é de Z De Zabumba Resort Que é um resort Né Um bauniário E tal All right Vamos lá Parágrafo 10 São 16 no total Vamos lá Força 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 Authorities said That in order to have a Paraguayan Passport A person must live For a certain amount of time In the country É gente As autoridades afirmaram Que pra você ter um passaporte paraguaio A pessoa precisa morar Né Ou viver Durante um certo tempo No país All right Live Live Pegadinha de novo Agora há pouco Era live The ruling Was broadcast live Foi transmitida ao vivo Aqui é a mesma grafia Outra pronúncia Live The person must live In the country For some time E ali de novo Quem estava com saudade do country Vocês acharam que eu não ia falar de country? Ah Vou falar Country 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 Não confunda com count Que é contar Ou então counter Que é balcão Entre outras coisas All right Parágrafo 11 Suite E suit São coisas diferentes Suit Pode ser eterno Entre outras coisas Vamos lá Parágrafo 11 Ronaldinho e o irmão Entraram no país Às 9 e 5 da manhã Num voo comercial Que pousou Que aterrissou No aeroporto internacional Silvio Petit Rosset Entraram no país Usando um passaporte Um passaporte paraguaio Que era autêntico Mas continha informação falsa Segundo Um promotor público O senhor O senhor Federico Delfino Afirmou Num post no facebook Na ocasião At the time Ah Com crase Época All right Gente É Adam tá rindo Lá com country Country Não Quer ver Meu sistema nervoso Me chama de teacher Fala country Brincadeira Gente All right Qual é a pegadinha de enter É não colocar a preposição depois Enter the country Enter the room Entrar A gente fala Entrar na sala A gente bota um em Que em inglês não tem Enter You go into You come into You enter the room You enter the country Nada de colocar in Depois de enter All right A Juliana me chama de teacher É Vai vendo Vai vendo Parágrafo 12 Vamos lá We now know That the numbers Of these passports Belong to other people They are real passports But with fake details They were issued In January 2020 And the ID cards Which were given to them When they arrived In December Agora sabemos Que os números Desses passaportes Pertencem A outras pessoas São passaportes reais Mas com informações Falsas Foram emitidos Em janeiro Desse ano E As cédulas De identidade Que eles receberam Quando chegaram Em dezembro O RG lá Foi emitido Em dezembro All right Senhores E senhoras Fake 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 é falso Mas e counterfeit E false E bootleg Tem um monte de fake Dá uma checada Nesse vídeo Que eu fiz com a professora Ana Scatena Fantástico A gente fala Dessas pegadinhas E muitas outras Para você saber Qual adjetivo utilizar Na hora de falar Falso em inglês Não é sempre Que é fake Tá Knock off Se for falar Por exemplo De uma bolsa De marca É knock off Virajara da Bahia All right Paraguayan authorities Believed That their Brazilian counterparts Had previously Taken away The brothers Brazilian passports Due to financial issues However They were told That in fact The documents Were returned To them In october 2019 As autoridades Paraguays Acreditavam Que Os seus colegas Brasileiros Os seus congêneres Os seus equivalentes Aqui no Brasil Ou seja As autoridades Brasileiras Haviam retirado O passaporte Dos irmãos O passaporte brasileiro Dos irmãos Por conta De problemas financeiros A gente sabe Que foi isso Eles foram condenados Em alguns processos Estão devendo multa Para o IBAMA Por isso que Os passaportes Haviam sido retirados Deles Mas Segundo Eles foram informados Os passaportes Haviam sido devolvidos Para eles Em outubro Do ano passado É até A fake False Vai ter que ver o vídeo O vídeo eu explico direitinho Lá com a professora Ana Não é só fake Não é só false Tem counterfeit Tem bootleg Tem knockoff Tem um monte de palavras Que significa false Cada uma usa de um jeito Explicação completinha Lá no vídeo Não deixe de ver Tecla sap Is the new black Adorei Counter Part Contrapartida Pode ser também Em alguns contextos Viu Sidney Batista Mas aqui é o É o colega Quem tem Um cargo Análogo É justamente isso Counter Counterpart Falando rápido O T some No inglês americano Counterpart Counterpart E due to Devido a Por conta de Em razão de Em decorrência de E demais Sinônimos Counter Part Parágrafo 14 Olha só Estamos indo muito bem Paraguayan Attorney General's Office Told CNNE That Brazilian Counterparts Said both men Departed their country With real Brazilian Passports Então Procurador-geral Attorney General Procurador-geral A função A denominação Pode variar De país Para país Mas em geral Attorney General Vai no procurador-geral Da república Ou E aqui Quando você tem Office Junto Attorney General's Office É a procuradoria É o órgão É a instituição Então a procuradoria-geral Da república Paraguaia Então a procuradoria-geral Do Paraguai Disse a CNN Em espanhol Que os colegas Que a procuradoria A procuradoria aqui no Brasil Os colegas deles Aqui no Brasil Haviam dito Que os dois Saíram do país Com passaporte brasileiro Real Autêntico É o que eles receberam De informação Ganhei do Netflix Olha só Tô podendo hein Marcio Obrigado Counterparts É novidade pra Luciana They were told A voz passiva Diferente Interessante Vamos lá Attorney General Também vi lá No dicionário do Marcílio Que eu vou colocar o link Na descrição Pra vocês baixarem Dicionário Gratuito Ele disponibiliza lá O pdf Pra você baixar Pra quem usa muito Quem precisa de Do inglês jurídico É uma fonte de referência Sensacional E Na faixa Olha só que bacana Parágrafo 15 É o penúltimo Vamos lá Ronaldinho Made 529 club Appearances Appearances Ronaldinho Made 529 club Appearances Over his 17-year Playing career Turning out For a host Of top European Football clubs Including Barcelona AC Milan And Paris Saint Germain Paris Saint Germain No francês Meia boca Que eu sei falar Bem meia boca Bem demi-bouche Mas em inglês Eles dão aquela Anglofonada Natural Como a gente faz também Paris Saint Germain Paris Saint Germain Acho que é algo assim Então Ronaldinho Jogou 529 Partidas Por times Por equipes Por clubes Durante A carreira dele Que se estendeu Por 17 anos Defendendo As cores To turn out For Jogar Por um time Defender as cores Vestindo a camisa Como se fala De uma série De clubes Europeus Da primeira Prateleira Os times Grandes Da Europa Inclusive O Barcelona O Milan E o Paris Saint Germain Por que eu destaquei Milan 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 A gente fala Milan em português O time é o Milan Ah o Milan Jogou no Milan Jogou na Inter Jogou no Milan Só que em inglês Tem duas pronúncias possíveis Que a gente vai ver Daqui a pouquinho Turn out for Phrasal verbo informal Jogar Por um time E a host of É uma expressão Vários Então Milan E Milan Duas pronúncias possíveis A tônica sempre Na última sílaba Milano Em italiano Milão Em português Tá Em inglês Milan Ou então Milan AC Milan É o nome do time É A dei não conhecia To turn out for E a host of You are the guy Ulysses You were able to Ah já tinha lido Ah que elogio A gente gosta de ler de novo mesmo Não tem problema não Ah lá Último parágrafo Olha só que legal Ah e aqui tem uma bobagem Bobagem não Um equívoco Factual Aqui ó Nessa parte do texto Quem sabe Me diga aí O jornalista É Não chega A ser Comebola Mas O que que tem de Equivocado aqui Nesse trecho Quem lembra Quem sabe Do jeito que ele fala Aqui no parágrafo É Turning out for a host Of top European clubs É Jogou por um monte De time né Vários times Inclusive Barcelona Milan E o PSG Só que não é inclusive Porque ele só jogou Nesses três times Na Europa Detalhe Ele jogou no Flamengo Jogou no Atlético Mineiro Jogou no Fluminense Jogou no Grêmio Antes de ir pra Europa E depois jogou Acho que no México Também Jogou lá um pouquinho E 17 Year Old Ellison Você não conhecia Ou você tá estranhando A falta de um S Ali no Year Ali tá certo Acho que a carreira dele Deve ter durado Esse tanto aí Mas Eu acho que aqui Dá a entender Que ele jogou em mais clubes Na Europa E ele de fato Na Europa Só jogou nesses três Só Né Não tem nada de só aí Mas Pelo jeito que tá o texto Dá essa Essa Como é que fala Essa impressão Vamos lá gente Seguir agora Pro último parágrafo E Botar a tampa Nesse caixão Vamos lá Ele também jogou 97 vezes Pela seleção brasileira Brasil National Team Seleção Aí viu sem querer Ok Tranquilo Ellison E ele marcou 33 gols Pela seleção E teve um papel De destaque Na vitória Do país Da seleção brasileira Lá na Copa do Mundo De 2002 Quem viu Lembra Quem não Não tinha idade pra ver Deve ter visto aí É Gravação né Videotape Alright National Team National Team Tá aqui ó Seleção A gente fala Seleção Nacional Seleção Seleção Brasileira Seleção Brasil National Team É a seleção brasileira De futebol Acabou gente Brigadíssimo Brigadíssimo Pela atenção de vocês Texto relativamente longo O conteúdo Aparentemente fácil Uma história que a gente Tá acompanhando Mas com muita Terminologia jurídica Que causa sempre Um pouco de De dificuldade Tá aqui pela primeira vez Se inscreva Ative as notificações Clicando no sininho Pra receber Os avisos Quando tem live Quando não tem O material que eu distribuo Sempre lá pela Aba Comunidade No canal Tecla Sap Thank you Thank you very much Thank you very much E agora eu deixo aqui A A janelinha de bate-papo Pra vocês se despedirem Pra Darem o seu boa noite E me dizer O que De mais legal Vocês aprenderam O que vocês vão levar Pra vida Thanks a lot Good night Everyone Good night Marcos A Luciana Awesome Thank you O Diogo Cardoso O parceirão Diogo Juliana Gratidão Thank you so much Mr. Carvalho Thank you Cardos Wesley Também me agradecendo Ah o Álvaro pegou Lá Uma bobagemzinha No original Que eu corrigi No original Está Made Club 529 Made 529 Club Appearances Essa é a ordem Natural Viu Álvaro Algum errinho De digitação Lá Aliás Não foi o único Se você Ficar ligado Você vai ver Que tem mais O Sidney Batista Está me agradecendo Aí também Thanks a lot Thank you My friend Romulo Romulo Thank you Vânia Chegou tarde Vai colocar o alarme É quando eu aviso Que tem live É só clicar na notificação Ali que ele te avisa Agora Vânia Não perde nada Assiste a gravação Depois Aliás Você até otimiza Um pouco o seu tempo Ali pulando As partes Que você já viu E já conhece Enfim Já vai direto Naquele trechinho Que interessa Muito tempo sem estudar Está dizendo a Jaqueline Recordando rapidinho Contigo Que ótimo Eu que agradeço Thanks a lot See you next class Good night Carvajal Good night Pereira Mr. Pereira All right Tess Silva Thank you Boa noite Marcos Paulo Saúde a todos É isso mesmo Marcos Bem lembrado Saúde a todos Cuidem-se 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 E é isso A gente se vê Na próxima live Obrigadíssimo Foi um prazer Foi um barato A gente se fala Na próxima E vou acertar Esse negocinho Do LinkedIn Do Twitter Para não ter Aquele soluço Que teve no começo Abraço aí Tchau tchau Valeu Valeu Tchau